A UPA do Jardim Itaipu e o CAIS de Campinas são as únicas unidades de saúde que tem pediatra para atender situações de urgência em Goiânia. Não importa o horário, eles estão sempre lotados. Segunda-feira, inclusive, eu vim aqui com a minha menina com febre. Aí tinha só um médico e falou que estava muito demorado. E já era de madrugada isso, aí eu não quis esperar. Aí hoje eu vim e está a mesma espera, já tem duas horas mais ou menos. A falta de pediatras e o atraso no atendimento são as principais queixas. O médico chega tarde e demora a fazer ficha, essas coisas. É meio complicado, mas depende, né? Eu já tenho mais de duas horas que eu estou aqui. Cheguei às sete da manhã e começaram a atender agora. E tem três pediatras. Três. E todo mundo parado? Todo mundo parado. E assim, atende um, dois, aí sai lá para dentro e some. Não tem como trabalhar. Estou com as duas crianças aqui, desde sete horas, não tem como. agilizar isso aí. De um lado, a população reclama que não tem médico suficiente. Do outro, a Secretaria Municipal de Saúde diz que só no Cais de Campinas são 22 médicos atendendo. O Cais de Campinas está super lotado porque todo o atendimento se concentrou lá. E somado a isso, houve uma redução no atendimento de urgência pediátrica no materno infantil também. Então, as crianças não sendo atendidas lá, elas vão naturalmente para as unidades pré-hospitalares. E uma delas é o Cais de Campinas. Entre 2011 e 2012, houve uma queda em 46% dos atendimentos. Entre 2017 e 2018, a queda foi de 44%. A justificativa é que médicos clínicos gerais que atendiam como pediatras foram encaminhados para outras áreas. Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai lançar um edital convocando cooperativas médicas que possam disponibilizar 156 médicos pediatras para trabalharem nos sete distritos de saúde aqui de Goiânia. A previsão é que em cada UPA ou Cais tenha no mínimo dois médicos trabalhando 24 horas para atender as crianças. A cooperativa se responsabilize por não deixar nenhuma ausência do pediatra, ou seja, ela terá que suprir uma eventual ausência por algum motivo. Ainda segundo a Secretaria, atualmente Goiânia conta com 173 pediatras. 24 estão trabalhando na urgência, 44 em ambulatórios. Os demais estão no Hospital das Clínicas, Maternidades, Nascer Cidadão e Dona Iris. Apesar do estresse sofrido pelos pais, a Secretaria diz que o Cais de Campinas está preparado para atender todas as crianças. Secretária, ainda vai demorar uns meses para tudo se resolver. O que dizer para os pais que estão esperando desde cedo, há horas nos Cais com as crianças passando muito mal? Eles podem se dirigir ao Hospital Materno Infantil, podem se dirigir ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde nós temos também pediatras da Secretaria de Saúde que estão à disposição para este atendimento lá. Eles podem se dirigir ao Hospital das Clínicas, talvez esteja menos superlotado nesse momento. Nós temos uma situação de superlotação nos pronto-socorros da cidade. Isso é fato, não apenas em Goiânia. E estamos tentando solucionar com essas medidas.